Olá meus queridos irmãos e irmãs. Hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 6 e 7. Em Salmos 6 estudo é registrado o luto pessoal do rei Davi. Este estudo bíblico revela como o salmista pediu misericórdia ao Senhor durante um período de extrema dor e sofrimento. No momento de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. Seguimos. Salmos 6 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, por sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. 3. Até a minha alma está perturbada, ou mais tu, Senhor, até quando? 4. Volta-te, Senhor, livra minha alma, ou salva-me por tua benignidade. 5. Por que na morte não há lembrança de ti, ou no sepulcro quem te louvará? 6. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, ou molho o meu leito com as minhas lágrimas. 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. 10. Envergonhem, se perturbem, se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. 10. E assim fechamos o Salmo 6. Pessoal, deixa seus likes, e se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações, para vocês ficarem informados, sobre outras postagens. Seguimos para a leitura do Salmo 7. Oração do Salmo 7. Este Salmo fala sobre como Deus defende a justiça e se defende contra os homens maus que o acusam injustamente. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi. Seu título indica que esse hino é o clamor de Davi a Deus, e é sobre os Benjamins chamado Cochi. Seguimos. Salmo 7. 1. Senhor meu Deus, em ti confio, ou salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. 2. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem é livre. 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. 4. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, se antes, livrei-a ao que me oprimia sem causa. 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. 6. 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. 7. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. 8. O Senhor julgará os povos, e julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. 10. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. 11. Deus é juiz justo, um Deus que se irá todos os dias. 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, pois já tem armado o seu arco, e está aparelhado. 13. Já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. 14. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. 15. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Que Deus abençoe a todos, obrigado.